E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma dica de VILIVRO, tá? Hoje, uma dica imperdível, tá bom? Na raça, Guilherme Bilschimol, o fundador da XP. Engraçado, né? Cada um tem uma história pra contar. O Guilherme, há muito tempo atrás, depois de ser demitido, pegou um carro e dirigiu quase 20 horas do Rio de Janeiro até Porto Alegre, com um sonho, né? Um sonho de montar uma corretora modesta. E aí teve que bater nas portas, na cada casa, pra agariar cliente. A história de cada empreendedor precisa, obrigatoriamente, passar pela satisfação do serviço prestado ao seu cliente. Essa é uma leitura imperdível, que fala a respeito de muitos percalços, dificuldades, muitas lutas, mas que tinha um sonho, que não abriu mão desse sonho e o levou até que ele fosse finalmente realizado. E hoje é um case de sucesso no setor financeiro, é um multibilionário e deixa aí uma história a ser seguida. Então eu gostaria de você reservar esse livro na sua biblioteca para ler, tá bom? Ótimo domingo e até a próxima!